A Mãe de Hades A Mãe de Hades A Mãe de Hades Fala aqui, gente, o Jardim, rapaz Eu ia falar com o tio Agora? Senta aqui Agora Se não chegar mais perto aí Aqui eu tô em T-Notes T-Notes foi o cara Um dos caras que mais marcou A nossa vida Porque os seres daquele momento O momento da saudade O momento que todo mundo tá fede Todo mundo tem 5 anos A audição, a companhia Tava o T-Notes lá Colocando os elementos E falam daquelas coisas bonitas Eu não queria gravar Alguma coisa de uma coisa E botar muitos vídeos Você marcou tanto a vida de muitas pessoas E poucas pessoas fizeram um problema De marcado pra gente Eu queria que você Falasse alguma coisa Que eu pudesse botar um vídeo Que dissesse uma poesia E que essa poesia eu pudesse Eu pudesse pegar essa poesia Colocar música nelas E gravar no disco É Apenas conversa Eu queria que você falasse um pouco E que fechasse Uma coisa Falasse daquele Falasse daquele Daquele tempo Daquele tempo Daquele tempo Você acabou de falar aí Foi um marco na Novo Santo Na Novo Santo Pelo tempo Do amplificador A válvula Tinha a vitória né Sedã e velva Sedã e velva Naquele tempo o melhor do sedã Que era a válvula O amplificador de potência Corrida de potência Tava com a sedã E naquele tempo Tinha a gente que Botava a comida no fogo Pelo horário da O amplificador Aquele problema Que a gente entrava Naquela época era A saudade mesmo Talvez O prefixo Que ele ficava E um amido de volta Dali pra frente A gente falava um pouquinho Dos comerciais Como o comandão Matemaraíba E De quatro em quatro Comerciais Que a gente falava A Tarrada A gente passava A Orlando A gente que está aí vindo Uma Quando eu falei Daquela época Uma voz Que me violou Em serenada Que era Zé Orlando E naquele tempo Tinha um recente Teles Que puxou o assunto aqui Começava A dar os seus primeiros Dos seus pais Como artista Já nasceu Aquela convicção Ele conversava Com a gente Sempre dizia Tinha vontade De ser um artista E admirava Falando E se inspirava Muito em mim E teve a oportunidade Deus abençoava O feito dela E se encontrar Com o cantor Com o professor Marcos Pita Naquela época Acho que o pai Política Não me lembro qual era O candidato Mas me pareceu Miguel Valor É porque o Valor A candidata A deputada E apareceu Não é? E apareceu o cantor Marcos Pita O Louro Que cantava Dá um momento Dá um momento Dá um momento Vai pra todo Não é? Eu vou jogar E o Vicente ali Colado com o Marcos Pita Marcos Pita É Um menino bom De botar a sua cabeça Viu que o Vicente Tinha convicção E Tinha pedal Pra chegar lá Fez um convite E o Vicente Deu o outro E hoje o Vicente Tá aqui de volta Graças a Deus Pra realmente Puxar desse assunto aí Da alcofonia de Santinês Alcofonia? É A alcofonia Coutinho nobre Que era de nobre Naquela época E eu graças a Deus Meu ídolo não O ídolo de Santinês Santinês E pra mim Isso é motivo de satisfação Quando A gente vê Um conterrano que Chega e se expressa Dessa maneira Depois de ter chegado Ao pedestal E Se lembrar da gente Lembrar que Aquele programa Era uma referência Uma referência Que dava Abriu outros caminhos Para outras pessoas Chegaram também A ser uma pessoa Como eu Que a teuda Tem deles por aí E o Vicente Terno Cantou Graças a Deus É Conhecido Nacionalmente A música De deixar de ser arte De manifestar Que tivesse Na frente Para uma série De luzes que estão aí Eu não sou contra ninguém É Não sou contra gosto De ninguém Porque Gosto é É gosto Cada um tem esse gosto De mais Eu tô achando Que hoje a música Tá caminhando assim Para virar lixo cultural E eu quero que Eu quero que Seja exatamente Que tem um Que está exportando muito O lixo cultural Então o Vicente Terno Quer resgatar Essa cultura As raízes De Santa Eneice É Com apoio de Jorge João Haddad Filho de Santa Eneice Hoje Empresário do Vicente Terninho Lá em São Paulo E o Vicente Tá aí Tá na oportunidade Através do Projetório E o Vicente Terno Engraçaram Essa carreira Maravilhosa Certamente Até que a música Não é De ser arte Porque Se chama Se chama Se chama Artista Justamente Porque o cantor Canta a arte E eles estão deixando Descantar essa arte Essa azulada Pornografia E eu te digo mesmo Se fosse eu vender Uma pornografia Eu tenho um cara De letra Que fala Um cara de letra Que fala em pornografia Que hoje Eu venderia Venderia É Mas É O negócio que eu quero Outra coisa melhor do que isso Eu quero Eu quero O Marco Antônio Eu quero o Antônio Marco Eu quero o Anílio do Espírito Eu quero esse povo Você quer o Mar Montão e o Antônio Marcos Um Carlos Alberto Um Roberto Cabo É O Carlos Alberto Que canta e domina Nossa Com a bonita lado a lado Não se vê mais isso Não Por isso ele vê o Carlos cantando com duas notas Batendo teco 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 E chamando o nome do produtor Vai rolando Ele é a tona desse grande E aí O cara não canta Só ele mandando Então é por isso que É por isso que a gente está querendo que apareça Alguém com esse talento Com essa vontade E vai aparecer até Pelo menos na arte Não fica Então A gente Você queria um verso Eu queria um poema Um poema Ou dois ou três Mas você quer Você quer Você quer Pode não Fala mais de ser escrito Pode Aproxima dos lados Se mais Daqui pra frente Eu vou seguir sempre sozinho Longe de tudo procurar outra paixão Eu vou em busca de um amor puro e sincero Não quero mais um amor de televisão De brincadeira não De brincadeira não Não quero mais um amor de televisão Não quero mais Tem mais um Quando você tiver Ele manda um abraço Aqui? Também? Pode ser aí E a segunda parte? A segunda parte É? Sabia? Pra mim amar Tem também que ser amado Quem me quiser Tem que estar sempre ao meu lado Eu não aceito Eu não aceito Que de mim se faça pouco Quem me enganar Pode esperar Não aceito Que de mim se faça pouco Quem me enganar Pode esperar Tirar outra paixão Eu não aceito Você é isso aí? Canta aí Canta aí Canta aí Daqui pra frente Eu vou seguir sempre sozinho Longe de tudo Procura outra paixão Eu vou em busca de um amor puro e sincero Não quero mais Não quero mais Um amor de perversão Que brincadeira Não Que brincadeira Não Não quero mais Um amor de perversão Pra me amar Tem também que ser amado Quem me dizer Quem me dizer Que está sempre ao meu lado Eu não aceito Que de mim se faça pouco Quem me enganar Pode esperar Que levou Eu não aceito Eu não aceito Que de mim se faça pouco Quem me enganar Pode esperar Que levou Tente mais uns três músicas Hoje a saudade aumentou na minha vida Depois do sonho que eu tive com vocês Sonhei que estava meu amor em outros braços E me dizia Eu não quero mais Você Caí em branco E acordei solucando Me quero sonho Mas fiquei muito a pensar Eu tenho medo Que isso venha ser verdade Pois até hoje Você nunca quis evitar Pois só você Pode acalmar meu coração Vou aumentar Vou aumentar De uma vez Minha aflição Depois do sonho Vou viver Da todo lado Vem me dizer Se eu andei sonhando errado Depois do sonho Vou viver Da todo lado Vem me dizer Eu não sei 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 Tem mais agora Não É mas vamos fazer Tava esperando Era pra te vir Mandei um recado pra ti Tem outras composições Tem umas trezentas Se você quiser Sem repetir Que é Todo mundo quer Esse estilo Tem um forró Eu não sei É safado Safareça É safado Deus Vai vender Milhões de votos É Tem uma lambada Muito Malandra Malandrão Tá tudo na parte Não Não consegue Não, no momento Não Sócio Pega essa matéria Outra hora Se você quiser Esses dois morreram Hoje eu chamo o Breca Não sei o que Breca nem Chico Eu acho que Breca é o camarada Com uma blusa amarela Uma calça azul Um sapato vermelho Lá E um chapéu com de roupa Aí está tudo desgastado Vai ser um estandarte Que isso pode estar Ok Valeu Valeu Obrigado Valeu Obrigado Tem mais isso ai Se eu não me sair Eu pego uma queima roupa Queima roupa Mas se a gente for ensaminho Você é artista Você vai escutar A melodia Que eu entendi A melodia E você pode enfrentar Você mesmo Vem Naquelas fotos Tem que aporrer Não pede você mais a história Onde tem todo esse prazer Filóra Pera aí Levante Tá Eu estou por aqui Eu fico fazendo Tem sempre Se você quiser Mas não 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 Vem Pega Pega Mariana Vem pra dentro Conhece o Chiquinho França? Nunca viu o disco dele não? Amigo nosso aí Chiquinho, ele é sobrinho do Murilo Tetladista Murilo? Eu estou te comendo agora A gente está com o papete Ele é sobrinho do Murilo É Murilo que é o papete Vendo com uma música Tá vendo com uma música Sempre se encontra aí Ah, eu já sei É, rapaz, eu sei A hora, a hora é pra vocês A hora tem uma só Você pode perguntar Mas Primeiro se volta Prêmio, eu já sei Uma música Lá vocês üne de Deus vendor